Gente, nós vamos ver Youtubers brasileiros no Minecraft, então vamos dar um like aqui nesse vídeo, o link desse vídeo vai estar na descrição. É, pois é, tô falando isso agora. O link desse vídeo tá na descrição. Youtubers representados por Minecraft, esse é o Hashtag1, o primeiro. E é até o 5. E nem foi. Vinícius... Que... Vinícius 13. Não conheço esse canal, não. Vou pesquisar se eu acho. Vou pesquisar pra ver se eu acho. Vinícius 13. E olha que apareceu. Preto, tinha dois C's? Deixa eu ver. Era. Tinha dois C's. Tá quebrando terra ali... Não, tá quebrando grama. Ok. Um virou de frente. 2011 e ele ainda tá quebrando grama. E tá ali. No meio do nada. Cheleira. Vamos ver se vamos achar esse canal. É. Mas não tá aparecendo ela no Minecraft. Eita. Tirei tudo de um aqui. No... Na vida real é assim. Ela é assim. A cheira do lugar. No Minecraft é assim. Com um casaquinho de Pikachu. E cabelo vermelho. E o peixe dela tem ela com cabelo vermelho. Só que nos vídeos aparece ela com cabelo laranja. Cheiro do lugar. Ah, não mostrou ela no Minecraft. Ela mostrou ali. Falei, então, não roubo. Ok. Isso tá certo. Ele ficou ali tristinho. O lobinho. Ficou tristinho, hein? Olha, ele tá assim. Olha o olho dele. Ele tá normal. E repara agora. Coitadinho, olha. O olho dele tá tristinho. Ele tá triste. Coitadinho, tá tristinho. Por que tá tristinho, lobinho? Por que tá tristinho? Ela seguiu no olho. E eu sei o que aconteceu. Na casa dela tem a morte de gato. Porque eu vi esse vídeo ontem também. Na casa dela tem a morte de gato. Meu Deus, é um montão. Mas não tem problema. Porque o lobo não vai atacar. Ele só ataca a ovelha. O lobo só ataca a ovelha. Sozinho. O lobo só ataca a ovelha sozinho. Mas quando bate no mob que ele não ataca. Aí se ele vai atacar. Era só bater no gato e ia matar. Davi. Nossa, olha. Que cara de noob dele. Ele tá babando. Meu Deus, acho que ele é noob. Olha a cara de noob dele. Ele com uma raposa. Como que faz assim? Pessoal manda um Minecraft assim? Nem sei como... Nem sei como faço. Mas só que. O bravete. O cara. Muito de lava. Cai na lava. O Kripp explodiu ele. E ele morreu. Bateu o ovo. Atacou ele. Morreu. E ele caiu dali. Ele é muito noob. Tem cara de noob. Aí se mata, né? Porque noob é assim. Você é maluco. Tá cuspindo. Matou ele. Meu Deus. Fora, velho. Fora, velho. Hum. Será que tem esse canal no YouTube? Quando isso eu vou deixar aqui. Ah, melhor não. Todo mundo tem que ver. Fora, velho. É, tem fora, velho. Aqui. Não é igual do Robin Hood. Olha, eu também não gosto do Robin Hood Porque eu sempre pedi pra se inscrever, deixa o like Ah, bagaceira Mamon, mamon tem uma bagaceira Tá mostrando ele, ele pegou uma picareta, e daí? Chaz Ghost Chaz Ghost Aquele cara que grita e fala alto Ele tá cavando profundamente Tá? Meu Deus, ele tá ali na boa Acho que esse... Meu Deus, ele tá ali bem na boa Acho que o Miniboy gosta do Chaz Ghost Porque o Chaz Ghost nem morre E ele só tá lá na boa Esse Chaz Ghost aí Por que, bro? Muxi, um monte de craft table Cavalo branco ali Oxi O nome do sertão do burro É casa do Chaz? Como assim? É um lugarzinho pro burrinho dele, né? Não conheço o burrinho do Chaz Ghost Tá quebrando ali Tá? Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, tum Tum, 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 tum 1, 2, 3. Olha o que apareceu, hein? Vou botar aqui porque eu não vi ali direito. Postar vídeo hoje, postar vídeo amanhã. Hoje porque postar vídeo amanhã? Postar vídeo amanhã? Postar vídeo semana que vem? Hoje porque postar vídeo semana que vem? Postar vídeo semana que vem ou postar vídeo daqui um mês? Mas o que tá sentindo isso? Postar vídeo daqui um mês? Ou postar vídeo daqui um ano? E tem uma tela preta e apareceu um cara. Vamos ver a parte 2. O link desse vídeo tá na descrição. As mães sempre falam que o Felipe Neto fala palavrão. Mas eu vi no Google Assistente que quando eu falo palavrão tem um som de coruja. Será que isso é verdade? Sobrevivência é a raiz. Acho que eu gosto de Felipe Neto porque tá na bolinha, essa musiquinha triste. E aí pegou uma parte de um barril. Acho que pegou uma parte do baú do Portal do Fim. Acho que esse é o nome. Tá destruindo terra ali? Não. Mostrou agora por cima e isso é grama. Porque tem a parte verde. O nome do próprio jogo é criativo. Dá pra quebrar tudo rapidamente agora. Tem um barulho de comendo ali. Um cara. O que é isso, véi? Pedró. Pedroba. Que pedroba o quê? Pedroba. Não, é pedroba mesmo. Acho que em vez do O é uma letra D. Peraí, deixa eu ver. Não, parece outra coisa. Pedró de... Eita, era pedro... Era pedro de... Agora que eu percebi. Mas é que era pedroba e coloquei pedro de... E era pedro de... Então, pedro de... Pedro de... Essa musiquinha é legal porque... Eu poderia ter essa musiquinha de fundo. Eu acho que tá fugindo do pedro... Do pedro... Do pedro... Do pedro de... Viu? Ainda tá morrendo. Eu sei arrimado aqui, som alto. Tá dizendo craft. E aqui vem na roupa do outro e o creeper. Tá. O que você tá usando... Cueca de bolinha? Ou calça de bolinha? Se for calça de bolinha, o Beto Gamer. Ha! Tô brincando. Tá quebrando ali ferro. Minério de ferro, na verdade. Meu Deus, caraca. Dois mil anos. Minério de ferro. Meu Deus, tá colocando um monte no baú grande. Meu Deus, que som alto eu e tenho... Estive dançando ali. Não nunca parou. Ainda bem. Meu Deus tinha saído do fundo. De piano, né? Desigosto de novo. Ok. Gravete. Gravete. Pedregulho. Virou picareta de... De pedra. De pedra, né? De pedra, eu acho. Meu Deus, ele tá fazendo um gelo gosto de ter sorte. Meu Deus, tudo isso. Meus vídeos... Meus vídeos estão nos 14 minutos aqui. E isso... É que a gente tá nos 3. Vinícius. Ele tá sentado na cadeira. Ou tá fazendo barulhão. Mó barulhão. Meu Deus. Barulho de pistão. Uma alavanca, né? Vem um cara ali. Peraí. Esse era um cara que a gente pesquisou. Forever? Não. Ah, 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 sim. Davi. Por que raiz do Davi apareceu por ali? Tá. Acabou? Mil cair. Aquele que... O... Aquele canal que o Levi e o Gay sempre reagem. Eu acho que o Gay reagem. Na verdade é um Luigi, né? Um Luigi isso daí. O que parece. Estou seguindo os passos do mestre. Como assim? Minibus. Acabou. Esse é o vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.